Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a dedicação da Basílica de São João de Latrão. É a Catedral do Papa. Por que celebrar a dedicação de uma igreja, ainda mais uma igreja, tão longe de nós, que está lá em Roma? Bom, em primíssimo lugar, todas as dioceses celebram a festa da dedicação de suas catedrais. Aqui em Cuiabá, a catedral foi dedicada no dia 23 de maio de 74, a nova Basílica Catedral. E é festa litúrgica na diocese inteira. Mas na Catedral do Papa é diferente, porque, claro, é a catedral daquele que é o sucessor do príncipe dos apóstolos. A igreja não foi montada, digamos assim, elaborada por Jesus de forma, digamos assim, democrática. A igreja, ela, sendo uma, vamos usar essa palavra, sendo um governo mundial, Jesus elaborou a melhor forma de governo possível. Se vocês forem ver, nos estudos dos antigos, como a política de Aristóteles, a República de Platão, todos estão de acordo que a melhor forma de governo possível, para uma sociedade virtuosa, aqui que vem o problema, se supõe que seja uma verdade de gente santa. Vamos supor que o pecado original não aconteceu, ninguém é egoísta, todos são virtuosos. Qual é o governo da sociedade virtuosa? É a monarquia. Por quê? Porque as pessoas santas e virtuosas iriam logo enxergar quem era o mais santo e o mais virtuoso de todos eles, iam lá dizer, nós queremos que você nos governe. E a pessoa mais santa e mais virtuosa ia dizer, não, não quero governar, não, o que é isso? Me deixa aqui quieto. Não, você vai, iam obrigar ele a ser rei e a governar, porque todo mundo quer ser orientado, quer ser governado por uma pessoa sábia e santa. Se você é sábio e se você é santo, você quer obedecer aos sábios e aos santos. E esse era o melhor governo. Se a sociedade se deteriorar um pouco e já não for mais tão virtuosa, dizem os filósofos, aí já não dá para ser uma monarquia. Porque você já não tem aquela pessoa super virtuosa que vai ser obedecida por todos. Então, nós vamos ter que ter o governo de um grupo de virtuosos. É a chamada aristocracia. Aí já não é mais um, não é monarquia. São vários. É o governo daquele grupo mais sábio e mais santo. Mas mesmo assim, essa sociedade, ela ainda precisa ser uma sociedade virtuosa para obedecer os aristocratas, porque, claro, o governo é o governo da virtude. Então, e se a sociedade for corrompida como a nossa? Ah, bom, aí não tem jeito. Aí vai ter que ser uma democracia. Uma sociedade corrompida de gente que não tem virtude, vai fazer o quê? Aí você vai ter que ser uma democracia onde todo mundo vota, porque pelo menos o egoísmo de um limita o egoísmo do outro. E na briga dos interesses, a gente pelo menos põe um freio nas coisas. Jesus, quando ele fez a igreja, ele não fez a igreja de forma que a igreja vivesse nas nuvens. Ah, faz de conta que todo mundo é virtuoso, vamos fazer uma monarquia. Não. Jesus, que é Deus, ele não podia deixar de fazer o melhor governo possível para que haja um governo mundial da sua igreja. E ele, então, misturou os três sistemas. Na igreja existe monarquia, na igreja existe aristocracia, na igreja existe democracia. Onde está a democracia na igreja? A democracia na igreja está no seguinte, qualquer homem batizado que tenha as virtudes básicas pode democraticamente ter acesso ao sacerdócio. Basta que você tenha as virtudes, você pode ver que na igreja se um rapaz tiver as virtudes básicas, ele pode se oferecer para ser padre. Ele será rejeitado pelo seminário e a igreja não vai ordenar se a igreja vir, que não convém, porque ali tem alguma coisa que não está de acordo com as virtudes básicas exigidas de um padre. Mas nesse ponto a igreja é, aspas, democrática, no sentido de que as portas estão abertas para aqueles que quiserem. desde que haja um mínimo de santidade, ou seja, se espera o que de um padre? Que seja uma pessoa capaz de viver o celibato, que seja uma pessoa capaz de se manter em estado de graça e que seja uma pessoa que busque a santidade, embora não se exija do padre a santidade. Acontece que, do jeito que Jesus montou a igreja, destes homens que se oferecem para ser padres, a igreja, então, ela escolhe ou deveria escolher os mais virtuosos para serem bispos, ou seja, aqueles que já buscam a santidade de forma mais próxima. E foi isso que Jesus montou. que a coisa esteja funcionando do jeito que Jesus montou são outros 500. Estou explicando aqui o que Jesus fez. O que Jesus fez é que tem o acesso geral ao sacerdócio, mas enquanto uma pessoa pode se oferecer para ser padre, e isso é bom, se uma pessoa se oferecer para ser bispo, é sinal de que ele não deve ser bispo. Ou seja, os bispos são escolhidos dentre os padres, e o sistema criado por Jesus, não estou dizendo que esse sistema esteja funcionando plenamente, infelizmente, Jesus faz as coisas direito e a gente vai estragando aos poucos, mas o sistema criado por Jesus é que dentre os padres se deveria ter um sistema de perceber quem é aquele que busca mais a santidade, quem é aquele que busca mais a perfeição, quem é aquele que está adiantado no caminho da virtude, aquele que é mais sábio e escolher para ser bispo. E destes bispos do mundo inteiro deveriam ser escolhidos os mais santos e mais sábios ainda para serem cardeais e destes cardeais, entre eles, escolher o mais santo e mais sábio para ser o Papa. Qual é a função de um Papa? Que é o que nós estamos aqui querendo aprender. A função do Papa não é intervir nas dioceses. Cada bispo que deveria ser sábio, que deveria ser santo, governa a sua diocese e recebe o poder de governar a sua diocese diretamente de Deus. O poder da diocese que o padre, que o bispo recebe sobre a diocese local, é um poder que vem diretamente de Deus. Esse poder deve exercer em comunhão com o Papa, mas vem diretamente de Deus. O bispo não é um vigário do Papa. Ok? O bispo recebe o poder diretamente de Deus. Claro que precisa ser ordenado, etc, tudo bem. Mas eu estou dizendo assim, que o mando na diocese, o bispo deve prestar conta direta a Deus. Então, para que serve um Papa? O Papa tem a função de manter a unidade, principalmente em dois aspectos. Em primeiríssimo lugar, a unidade da fé. Então, vocês podem ver que os documentos mais importantes dos Papas, nós já tivemos 266 Papas, vem quando o Papa pronuncia sozinho ou como um concílio ecumênico, a partir da Cátedra de Pedro, por isso a festa de hoje, São João Latrão, porque a igreja onde está a Cátedra de Pedro, ele pronuncia as sentenças onde está a fé católica. É evidente que um Papa só pode exercer esse poder em comunhão com os Papas que o precederam. Então, por exemplo, o Papa Francisco, que é o sucessor de Pedro, número 266, ele ensina a verdade quando ensina aquilo que ensinaram os 265 que vieram antes dele. Ele não é assim como o governo federal onde um presidente entra, desmonta tudo o que o outro montou. Isso não existe, o poder do Papa é um poder que só existe na tradição, porque a finalidade do Papa é manter a fé de dois mil anos. Então, a gente vê exatamente que as pessoas não entendem muito o que é que é um Papa. A gente vê jornalistas dizendo tolices do tipo, ah, com Papa fulano a igreja acreditava em tal coisa, mas aí veio o Papa ciclano e mudou. Não, meu irmão, a fé da igreja não muda. Não existe possibilidade de a fé da igreja mudar. A fé da igreja é a fé de dois mil anos. Então, essa fé de dois mil anos ela não irá mudar. Não existe a mínima possibilidade de nenhum Papa, nem hoje, nem ontem e nem nunca no futuro ensinar algo que seja contrário aos seus predecessores. É um organismo só. Então, o Papa ele tem por finalidade manter a unidade da fé. Esse é o poder que ele tem. Além disso, o Papa pode intervir disciplinarmente nas dioceses somente quando acontece algo de muito grave. Ele pode intervir o tempo todo, mas na tradição da igreja, já que o bispo recebe o poder dele diretamente de Deus, para que um bispo seja tirado da sua diocese, ele precisa ter feito alguma coisa muito grave. Não é? Então, não há, é como se fosse, por exemplo, uma intervenção federal num Estado. Entende? Nós temos lá intervenção federal agora no Rio de Janeiro. É um negócio grave, não é assim. Então, precisa ser algo muito extraordinário para que o Papa intervenha no governo ordinário, mas ele pode intervir, ele tem a plenitude da jurisdição, mas é uma realidade somente para intervir quando há sérios problemas disciplinares. Então, vejam qual é o poder do Papa. É uma monarquia, mas não é uma monarquia absoluta no sentido de governo absolutista. Qual é o governo absolutista? O governo absolutista é aquele que intervém em todos os detalhes da vida da pessoa. O absolutismo é isso. Entendeu? O governo quer intervir em tudo que você pensa, em tudo que você fala, em tudo que você diz, seus costumes, etc. Esse é o governo absolutista. A igreja não tem um governo absolutista. Existe a monarquia do Papa que está lá para unificar, manter a unidade da fé, uma fé que não foi o Papa quem fez, ele só recebeu, e para intervir quando há algum problema disciplinar. Por isso que nós, em todas as missas, pronunciamos o nome do Papa, porque nós precisamos estar em comunhão com o sucessor de Pedro. E pronunciar o nome do Papa, do Papa atual, Francisco, na missa, é manifestar a nossa comunhão com os 266 sucessores de Pedro, todos eles, sem ficar escolhendo papas. Também nós devemos obediência ao nosso bispo diocesano. E é por isso que nós, no cano da missa, pronunciamos o nome do bispo. porque são pessoas que receberam o poder direto de Deus, o Papa e o bispo. Aí você pergunta, mas padre, e o que é a CNBB? Bom, a CNBB, ao contrário do Papa e do bispo diocesano, não é uma instituição divina, é uma organização humana. Jesus, quando fez a igreja, ele fez o Papa, que obedece diretamente a Deus, os bispos diocesanos, que cada um no governo de sua diocese obedece diretamente a Deus, e não tem um organismo intermediário entre o Papa e os bispos. O que existe é esse organismo chamado Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, são as chamadas Conferências Episcopais, que elas servem para que os bispos, todos eles autônomos em suas dioceses, possam coordenar decisões pastorais que terminam afetando as várias dioceses, porque afinal das contas nós estamos num único país, é bom que certas diretrizes sejam comuns, o bispo não perde a sua autonomia, o bispo pode sempre fazer o que ele quiser em consciência diante de Deus, mas a CNBB ela vota uma orientação, digamos assim que é um conselho, ok? Então a CNBB, as orientações da CNBB são sempre orientações tomadas pelos bispos em conjunto, mas os bispos individualmente não são obrigados a obedecer a CNBB, porque a CNBB não é uma instância hierárquica acima dos bispos, o bispo obedece direto a Deus em comunhão com o Papa, é somente uma organização humana para coordenar as coisas, então gastei um pouco de tempo para explicar isso daqui, mas é que uma vez na vida pelo menos a gente precisa saber como funciona essa igreja do nosso senhor, como é que são as coisas, como é que ela deveria ser, ver só de descrever como deveria ser, a gente já vê que tem umas coisas aí que não estão funcionando não é por exemplo a santidade nós não estamos tão bem espiritualmente que nós padres sejamos tão santos que desse material de santidade democrática que são os sacerdotes a igreja consiga achar aristocraticamente mais santos ainda para ser bispos e monarquicamente o mais santo de todos para ser papa estamos aí rezando então pelo bem da igreja para que Deus nos dê então verdadeiramente sacerdotes santos se tivermos sacerdotes santos teremos fatalmente bispos santos e se tivermos bispos santos teremos fatalmente papas santos os períodos de crise da igreja foram os períodos em que exatamente a santidade sacerdotal entrou em crise então toda a cadeia de seleção criada por Jesus termina não funcionando e criando um probleminha aqui probleminha ali não é mas rezemos rezemos no dia de hoje por toda a igreja de Deus e sobretudo sobre o santo padre o papa